Satanás incitou César Augusto em Roma a taxar o mundo inteiro. Satanás fez isso por maldade. Porém, desse modo, ele estava realizando a profecia da Bíblia, forçando a ida de José e Maria para Belém, onde, conforme a Bíblia, Jesus iria nascer. Belém era também a cidade onde José nasceu, e ele teria que se registrar para lá ser taxado. Maria estava nos últimos meses de gravidez. Como era uma longa viagem, Satanás esperava que houvesse um acidente. Mas Deus estava no controle. E ela deu à luz o seu filho primogênito, em Fai Shou. E o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospenaria. Aquela noite, os pastores estavam em um campo próximo, cuidando de suas ovelhas. O anjo do Senhor apareceu e lhes disse, E subitamente apareceu com um anjo, uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus. O Criador do Universo nasceu, em um estábulo bem modesto. A Bíblia diz, Ele estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu.